E aí galera, estamos aqui com mais um vídeo do Vinicius Borais, Borais, quem tem nome assim, viado, mas na verdade meu nome é Vinicius Moraes E estou aqui para gravar mais um vídeo para falar uma parada louquinha, aconteceu agora e um pouco aqui em casa, filha da puta, para aí de torcer, filha da puta Aconteceu uma imprevista aqui em casa, a polícia bateu aqui na porta de casa querendo achar droga Não achar droga não é, não tem nada que se esconder aqui no que estava ali atrás aqui E a polícia secretária estava aqui em casa, eles vasculharam tudo, deixaram quase tudo E tem a marca de mentira ali, olha ali Olha lá, aquele arrozinho, olha lá Aqui, olha lá, onde está meu pé, olha lá, aqui Aqui é a marca de mentira Então, eu vou falar disso por causa disso absurdo, olha Por que os policiais podem entrar batendo na cara do mundo e nós jovens não podemos nem entrar na casa nem do nosso amigo, do nosso vizinho Esses policiais só se acham por causa que tem aquela parada louca na cabeça Sempre andam com arma, de raio de choque, spray de pimenta e só se acham só Mas chega perto da família, está que nem um bambi, está que nem um São Paulino Aqui é corintiano, irmão, corintiano, vamos lá ver, olha Aqui não é o caminho do Corinto, mas se foda Então, galera Eu vim aqui fazer esse vídeo só para falar disso mesmo Eu quero um assunto, galera, que eu não tenho assunto Fazer no momento, acho que eu vou tentar fazer um vídeo na escola, se vocês quiserem Jogando bola, alguma coisa, meio com meus amigos Comenta aí o que vocês querem aí, que eu faço Que eu vou fazer na hora Se inscreve aí também, galera, no meu canal aí, que é foda Dá um nome também para o meu canal aí E se vocês quiserem, coloca o meu meio nos comentários que eu vou colocar lá Então, se inscreve aí, filha da mãe Falou, galera